Nós estamos aqui na Vila Paraíso, onde nossa equipe mais uma vez foi acionada. Gente, a situação realmente não dá. É um mau cheiro terrível o esgoto a céu aberto. E vamos lá com imagens de Fábio Souza, você acompanha nesse momento. E tem crianças, tem famílias que realmente, gente, não suportam mais esse mau cheiro. De acordo com as informações, aqui pela noite ninguém consegue ficar dentro de casa devido aí o mau cheiro aqui na Vila Paraíso. Vamos falar então com a senhora. Qual que é o nome da senhora? Ivone. Dona Ivone, fala pra gente um pouquinho dessa situação. Isso aqui é uma vergonha. É toda semana, todo dia. A gente tem criança pequena que vai na escola, passa aqui, pisa na fossa, vai pra dentro de casa. É perigoso até isso. A gente entra com a caminhonete pra dentro de casa, é uma sujeira só. Não tem mais jeito. E o fedor, a gente não consegue ficar dentro de casa. E vocês, já tentaram ligar pra Saneago? Ligamos pra Saneago, ligamos pra Foz. Eles disseram que tinha de ligar pra Saneago, pra Saneago esclarecer. Pra mandar o, como que se diz, o pedido pra eles fazerem. Fizemos isso semana passada e nada, tá? Todo dia a mesma coisa. O importante é que não dá mais pra aguentar isso. Não dá pra aguentar. Esse cheiro é terrível. Ninguém consegue ficar dentro de casa. Vamos falar com outra moradora aqui também. Como que é o seu nome? Lisiane. Lisiane, a situação tá complicada. Complicada. E não é só aqui. A minha casa ali na esquina, quando não entope lá, entope aqui. Toda semana, toda semana. O que é que eles alegam pra vocês? Não, é simplesmente eles falam, eles vêm aqui, dão uma limpadinha básica, né, só um pouquinho. E na outra semana tá da mesma forma. Eles não falam por quê? O que que tá acontecendo? Não falam nada. Isso é devido à chuva? Não, nada. E o esgoto não para de vazar? Não. E a criançada precisando sair, de brincar, aí não tem como. Sem falar na transmissão de doenças, né, pra todo mundo, não só pras crianças. Então vocês querem que essa situação venha a ser resolvida o mais rápido possível? Exatamente isso. Então deixa aí o seu pedido pessoal que tá te vendo nesse momento, os responsáveis, pra eles estarem atendendo aí o clamor de vocês. E é isso, eu faço meu pedido pra todo mundo, tanto as autoridades, prefeitos, sei lá quem, pra melhorar isso. A gente paga imposto, na conta da água vem descontado o esgoto, que não é baixo, é bem alto o valor. Pra quê? Pra ficar nessa situação. Sim. Como que é o seu nome? Rony. Rony, você também mora aqui nas proximidades? Moro também, vizinho do lado, tá um descaso. Não tem como mais ficar nessa rua. Então vocês estão pedindo que isso venha a ser resolvido? A gente pede pra eles, nem eles sabem o que faz, eles também não tão sabendo o que que eles tão fazendo. A gente pede pra eles, eles falam que essa ali é água, depois eles falam que é a tal de Aldebrecht, que resolve o problema. Vem essa Aldebrecht e não resolve nada. Então eu acho que nem eles tão sabendo onde é que tá o problema também. O famoso jogo de empurra? Com certeza o famoso jogo de empurra, ninguém sabe de nada. Deixa também o seu apelo pessoal que tá te vendo nesse momento. O meu apelo é que eles resolvam esse problema, né? A autoridade que for desse caso que resolva pra nós, porque senão nós temos que tem que mudar da rua, não tem nem como ficar. Não tem como entrar com o carro, não tem como criança brincar, não tem como ficar de noite em casa? Com certeza, de noite tem que trancar as portas, tem que trancar todos os vitrôs, porque não tem como ficar dentro de casa com as portas abertas, não aguenta mal cheiro. É complicado o caso. Então tá aí gente, nós estamos aqui na Vila Paraíso, olha só, são famílias, famílias pedindo então que essa situação venha a ser resolvida e realmente o esgoto não para de vazar aqui, olha só, esgoto a céu aberto, as crianças ficam aqui, é difícil. Criança tem que passar, criança tem que ir pra escola, criança tem que brincar e não tem como, realmente não tem como se pisar numa água dessa, doenças que podem ser transmitidas aí pras crianças, sem falar, não poder ficar dentro da própria casa, escureceu, não poder trancar as portas, enfim, ficar dentro da própria casa, ou até mesmo abrir as janelas, sentir aquele ar correr, porque o ar que vem é um ar que não dá pra suportar, realmente um cheiro insuportável. Então tá aqui, as famílias na Vila Paraíso pedindo mais uma vez então pra que essa solução, que venha a ter solução aí pra esse problema, porque na verdade eles vêm e dão um jeitinho, né, como se diz, passa um pozinho de arroz e depois volta e começa tudo de novo. Então eles querem que isso seja resolvido de uma vez por todas. E são várias famílias que estão pedindo aí essa solução. Então fica mais uma vez a nossa pergunta. E aí, Saniago?